A sementinha plantada pelo tocador de guitarra Gomes Soares e pela lavadeira Rosária Maria da Conceição deu vida a uma verdadeira guerreira. A moleca de Padre Miguel, que tinha o sonho de cantar e foi no programa do Ali Barroso, na Rádio Tupi, que ela mostrou o seu potencial. E apesar das dificuldades prematuras em sua vida, coisas que eu sei, que talvez você saiba também, talvez a maior de todas as dores. Perdeu dois filhos e ficou viúva muito cedo. Mas ela se nutria desse sonho musical e com muita força de vontade ela começou a gerar carreira e talento reconhecidos especialmente fora do nosso país, fora do Brasil. Quando ela deixou o país após a morte do seu filho com o jogador de futebol, meu ídolo Garrincha. E lutando contra a tristeza, ela desabrochou nela a vitalidade da cantora do milênio. Eu fiquei muito orgulhoso nessa história. E assim ela deu a luz aos sambas que eu tenho todos. Eu tenho a discografia completa dela porque é a paixão da minha vida essa mulher. Se acaso você chegasse, mais que nada, sei lá, mulata assanhada, aquarela brasileira, dentre tanta coisa. Hoje são mais de 50 discos lançados, coletâneas, centenas de participações especiais. Enfim, sem contar nas homenagens aos seus grandes ídolos. Olha, eu sei que o fã é suspeito. Agora, fã e amigo é pior ainda. Eu amo esta coisa mais linda do mundo. Elza Soares. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Amor que daí passa, feito brincadeira O amor deixa marcas que não dá pra pagar Sei que restou aqui pra lhe pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber onde ir e o que fazer Eu não encontro uma palavra pra te dizer Ai, se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo Mais de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Mais de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Mais de uma coisa que você chegar Que bom que você está aqui, amor meu Te amo muito Não mais do que a você, Alinha Não sei, não sei Ai, 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 eu queria que você contasse agora pra quem está em casa Que eu estava falando do teu pai Que na verdade, o pai da Elza era um operário Sim, era, mas era músico também, guitarrista E foi ele que incentivou você a cantar? Muito, 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 muito Meu pai, ele era um ceresteiro, né? E ele unia os amigos e todo final de semana lá em casa tinha aquele fundo de quintal que era maravilhoso, né? Coisas que só no Rio tem aqui É, que é maravilhoso, ainda existe no Rio Existe, lógico Lógico, então final de semana todo mundo se reúne A amizade toda, é churrasco, não sei o que E aí daí acontece as coisas mais maravilhosas Os amigos e a cantoria também Elzinha, amor A gente que tem mais uma ligação mais forte de afetividade com você Eu posso até falar A sua vida foi marcada por tristezas muito prematuras Você era muito menina Foi mãe muito jovem Perdeu dois filhos ainda pequenininhos, ainda bebês Como é que a música ajudou você a enfrentar essas dificuldades? Rony, eu acho que se eu não cantasse eu já estaria morta, né? Que eu acho que o palco pra mim é tudo Eu considero assim o alimento da alma, né? Seguramente é O alimento da alma Eu acho que quando eu saio do palco, eu saio muito alimentada Ou quando eu entro Eu já sei que estou pisando em um pedaço muito sagrado Que vou sair dali assim, fortificada Entendeu? Então eu acho que a música é o que me segura até hoje Em pé, viva Engraçado é o seguinte Eu fico pensando Hoje você é a grande referência internacional de cantora Cantora do milênio Enfim Mas claro que Como cantora, como intérprete Você deve ter Influências Quais são as suas maiores influências? É tão difícil Porque lá onde eu morava Quando eu fui criada Criança Com lata d'água na cabeça A gente não tinha nem televisão Nem rádio Entendeu? Era uma loucura mesmo Eu fazia aquilo Pegava lata E saia com aquilo E meu pai ficava louco com aquilo, né? Depois eu comecei Eu ouvi Dalva de Oliveira Que era uma cantora que eu amei muito Depois eu ouvi Ângela Maria Eu acho que Mas eu canto diferente Mas eu acho que eu fiquei Completamente diferente Mas eu acho que eram as duas cantoras Que me deixavam assim Alucinada, né? Eu estava falando aqui Dos seus grandes sucessos E olha, nunca Eu vou dizer uma coisa Nunca Nesse programa Alguém teve A ousadia A coragem De fazer o que a Elzinha está fazendo A capela A capela Sem ninguém aqui acompanhando, né? E a voz impecável Isso é que é exemplo pra nós Que gostamos Dessa arte maior Que aproxima os homens da divindade Eu vou te pedir uma coisa Porque Foi uma grande paixão E a partir daí Fiquei doido por você Se acaso você chegar Porque eu adoro lupicínio Eu adoro lupicínio Eu amo Eu sou uma mulher apaixonada Pelo lupicínio Estou fazendo um show agora Elza canta lupicínio Exatamente Eu digo que canta Eu canto e choro lupicínio, né? Os românticos são muito idiotas Eu sou uma romântica Bem-vindo ao clube Ah, eu sou muito romântica Gente Sofro Mas sofro Então lupicínio Ele tem muito a ver comigo, né? É, mas eu fico com todos nós O show tá lindo O show tá lindo Eu canto Vai ser o maior sucesso Você vai ver É, tá muito bonito Tá muito lindo Graças a Deus Estou voltando agora Atendendo pedidos Dia 22 e 23 No Teatro Rival Entendeu? Com esse show Elza canta lupicínio Mas você vem também pra São Paulo É, em São Paulo São Paulo já vim com esse show duas vezes Exatamente Mas eu sou louca Eu tenho dois shows Tem a voz e a máquina É Entendeu? A voz e a máquina Que é o show que estou fazendo Aqui É Que são dois DJs, né? E eu Então a minha voz tem que superar a máquina E supera Eu não tenho nenhuma dúvida disso Olha Gente, supera É uma coisa muito louca É que eu chego em casa e fico perguntando É uma benção de Deus porque Vou te cantar Estou com cinco meses de operada, né? Com 16 pinos na coluna Mas isso não me parou nem um minuto Minha filha está com oito Demorou muito pra andar Tenha paciência Que a hora chega Estou muito paciente Dói É complicado Mas eu tenho uma Maria do meu lado Pode contar Da minha da Mary Mary, Mary Mary, Mary Mas eu ando, cara Eu já estou andando Só que eu não posso abusar, né? São muitos parafusos De repente caem no chão Como é que eu faço agora? Elzinha Se é que você está na capela Não vai ter tanta dificuldade Será que você daria esse presente Para o seu amigo? Completamente Se acaso você chegasse? Para a pundere, pundere Para a pundere, pundere Para a pundere Para a pundere Para a pundere Para a pundere Se acaso você chegasse no meu chatão E encontrasse Aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem De trocar toda a nossa amizade Por ela que já me abandonou? Falo porque essa dona Já mora no meu Barraco à beira de um regate Um bosque em flor De dia De dia Tão jovem-se de nós E assim nós vamos vivendo de amor Se acaso você chegasse no meu chatão E encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar toda a nossa amizade Será que tinha coragem de trocar toda a nossa amizade? Por ela que já me abandonou Falo porque essa dona já mora no meu Barraco à beira de um regate Um bosque em flor De dia De dia E assim nós vamos vivendo de amor E assim nós vamos vivendo de amor Olha que coisa, Marina Ela acaba na sensível, não na dominante É a coisa mais difícil que tem para o cantor fazer, é isso É isso Você é terrível Obrigada Olha, eu vou dizer uma coisa, Elzinha Tu estava conversando com um amigo meu O que você passou com esse menino que está ali? Meu ídolo Foi você que me apresentou a ele Eu me lembro Você estava numa Mercedes 250 Eu nunca mais me esqueço disso No interior Você me apresentou a ele Eu fiquei sem voz Que foi o grande ídolo Da garotada e meu também O seu romance na época foi uma coisa A mídia Hoje era uma história de amor Simplesinha Bonitinha E no entanto Você sofreu preconceito Ele também Uma coisa que hoje é tão absolutamente comum Eu não diria nem normal Comum Comum, é verdade Na época você sofreu o diabo E na época Todo mundo sabe que quem tinha a situação era eu, né? É Ele não tinha situação nenhuma Porque o Mané foi um jogador Que sofreu muito Assinava o contrato em branco Deixava de aplicar a injeção no joelho E eu brigava Mas eu não podia muito falar Porque tinha meus filhos pequenos dentro de casa Claro E eles passavam Quantas vezes atiraram dentro da minha casa Passavam na rua E vocês ficavam naquele barulho Pum Era tiro que davam, entendeu? Para acertar um dos meus filhos Acertar a minha casa E eu me escondia muito Eu dizia para ele Neném, pelo amor de Deus Você tem que brigar pelos seus direitos Porque eu fui agora há pouco Que temos Brasília, Rony Brigar para que não tirasse o nome Do estádio Mané Garrincha Porque eles iam tirar o nome Eu falei Que? É Eu fui a Brasília e briguei por isso Eu te juro Te juro pelos meus filhos Eu fui a Brasília e briguei muito Vocês estão me ouvindo aí Vocês sabem, Brasília Dizia, olha Se vocês tirarem o nome do Mané Eu vou fazer uma greve de fome Na porta do estádio Te juro Eu deitaria ali naquele chão Mas vocês não vão trocar o nome dele A única coisa que sobrou para o Mané O Mané morreu pobre Entendeu? E o que sobrou para ele foi isso Como é que vai trocar o nome do estádio? E graças a Deus fui ouvida Pelo governador Entendeu? Que também uma 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 Foi o governador E Mais duas pessoas lindas De lá de dentro Entendeu? Que não deixaram que isso acontecesse É uma coisa engraçada Isso pelo seguinte Existe também Da minha parte Eu vou até Posso até comprar um barulho de repente Eu sou Botafogo Meu avô Pai do meu pai Um dos fundadores do Botafogo De regatas Que ele remava Lá na Inglaterra e tudo E remava aqui também No Brasil O Botafogo podia ter feito muito mais Pelo Mané Podia Porque ele era botafoguense doente É verdade Ele era botafoguense É verdade E o Botafogo eu acho que de certa forma Deu uma Eu não sei Eu vejo hoje esses caras ganhando milhões E que não chegam aos calcanhares do Mané Não é porque foi meu ídolo e tal Porque eu sou botafoguense Não é isso não Mas é tão injusta a vida às vezes Para quem conheceu o Mané Viu o quanto ele só representava para o esporte O que ele fazia Porque do tempo de chuteiras e bandeiras Nada de dinheiro É verdade Nada de dinheiro Chuteiras e bandeiras E eu acompanhava Entendeu Eu sabia que Que muitas das vezes eu tinha que estar perto dele Para que ele fosse Eu dizia Vai Neném Pelo amor de Deus E eu segurava muito o Mané Eu sei Todos nós sabemos Segurei muito Eu segurei até quando pude Fui expulsa do país Fui com ele embora Para a Itália Meu grande amigo na Itália Ficou o Chico Buarque E a Maria Ficou assim O que conviveram do meu lado Porque a gente foi expulsa do país Até hoje eu quero saber porquê Então eu fui na Embaixada do Brasil Na época era o Embaixador Thompson Flores Ah, o grande diplomata Entendeu Aí eu pedi para ele Carioca, família tradicional Amiga da minha Maravilhoso Ele conseguiu para o Mané Ser representante do café Olha que coisa Na época E tinha na época Lá no café Que eu não me lembro o nome Que se o Mané entrasse Como representante do café Ele deixaria o cargo E não sei se ele deixou o cargo Mas ele foi Ser o representante do Instituto Do Brasil do Café Só que ele nem Ele era um passarinho mesmo Sabe A cabeça dele era assim Nasci nu Estou vestido Eu quero uma gaiola De passarinho Uma bermuda É índio, né Todo mundo sabe que o Mané Era índio De Alagoas E a tribo dele Ainda tem a tribo E ninguém entendia Que ele era aquela pessoa pura Ele não tinha Não era um cara Maldoso Pelo contrário Era Vondade Vondade Quando eles ganharam O bicampeonato Do campeão do Mubi Todos os jogadores Tiveram o direito De um Mercedes Benz Ele não quis Ele quis um passarinho Que falava Que era o tal do Mainá É O Mainá Ganhou o Mainá Eu fui e comprei o Mercedes Para ele Falei Eu comprei o Mercedes Para a gente Foi onde você me apresentou A ele É Eu estava com o Mercedes Aí ele chegou em casa Por que você comprou O Mercedes Benz Porque eu falei Você é uma doida Não quero isso Eu tenho o meu Fusca O meu Fusca Deixa eu andar com o meu Fusquinha Amanhã eu vou pensar Que você tem muito dinheiro Vou andar atrás de você Não Você vai andar de Mercedes Benz Como todos os jogadores De futebol Estão Tem o seu Mercedes E você tem o seu Mercedes E ele Pouco andava no Mercedes Porque ele queria andar no Fusca Também Eu não podia fazer tanta coisa Pois é Você vê Ele era uma pessoa Não era uma criança Ele não cresceu Era uma Ratma Gandhi É verdade Era uma Ratma Gandhi Preferia andar de saco Do que outra coisa É verdade Trazendo para a tua história Para o teu ofício Para o teu trabalho Que é tão reconhecido Eu estou ouvindo você agora Com esses sketchs aí Do Louis Armstrong Louis Armstrong E você conheceu o cara Conheci Foi uma vergonha Por que? Porque na época Eu não sabia o que era Louis Armstrong Quando eu escutei Aquele cara fazendo aquilo Eu falei Mas tem alguém me imitando Que não é possível Pô Quem é que está me imitando Quando eu fui madrinha da Copa Sim Eu estava cantando uma música Que é sucesso dele Que é o Edmund E eu estava Edmund Nunca sabe bem o que faz Ele é um sujeito Distraído demais Dizem que o mano Chegou de casa Chegou Antes de ir para Que ele me lê Fez tal confusão E eu escutei um trompete Aí eu disse Eu olhei para trás Eu olhei e falei Meu Deus O meu sueto Que ele pegou Falei O meu sueto Nunca tocou trompete E eu fiquei olhando assim Mas era idêntico Depois eu falei Não, não é uma sueta Aí ele disse Não, não é uma sueta Eu falei Não sei nem o que é isso Louis Armstrong Oh meu Deus do céu Aí quando ele acabou Adoro ele Por favor Leva essa menina No meu camarim Quero falar com ela Ah que coisa boa Aí eu fui ao camarim dele Coisa boa E ele é Falei É, que que é né Aí ele My daughter E eu falei Vocês não disseram Meu nome para o cara Que ela está aqui Me chamou de doutora Pelo amor de Deus Ai Deus meu E ele My daughter Digo não Diz ele que meu nome é Elza Bonitinho Ele não me chamou de doutora Porque ele não sentia A bula Não foi de inglês Nada né Aí eu perguntei O que que ele está falando Ele está chamando de filha Doutora Filha Agora você vai lá E faz um carinho nele Eu disse Começo por onde É um armário Que está na minha frente Ele é grande Vai lá e fala assim My father Digo Como Vai lá e fala My Mas eu entendi outra coisa Vai lá e fala My father Digo Eu não vou chamar ele para isso não Eu não vou Mas você não sabe Porque é isso Todo mundo sabe Agora Eu não tenho que falar para ele Me fada Eu vou E assim eu conheci Luyar Uma coisa linda Vambora Que você tem Uma voz Muito possante Maravilhosa E eu queria te levar Para o Mississipi Mas eu já tinha Já tive meus filhos Minha família Minha mãe Viúva Não dava para sair Do Brasil De maneira nenhuma Agora Uma coisa A sua vida Foi A vida da Elza É uma gangorra Não A vida da Elza Era uma montanha russa É uma montanha russa Olha essas coisas assim E de repente Uma pessoa que dá a volta por cima Em todas as dificuldades Que enfrentou Completamente Ela é a prova Na verdade Da geração de uma carreira Absolutamente sólida Reconhecida Em 2000 Você foi eleita A cantora do milênio Durante mil anos Ninguém foi melhor que você E esse prêmio foi dado Pela British Broadcasting Corporation Para quem não sabe É BBC de Londres Enfim Recebi uma homenagem dessa Que eu acho extremamente merecida Como teu amigo e teu fã Mas como é que você sentiu A importância Melhor cantora em mil anos Nesse dia Foi uma emoção muito grande Que eu tive A presença Da maior Da maior atriz desse mundo Fernanda Montenegro E tive também A nossa garuça de Ipanema Helô Pinheiro Que estava Querida amiga nossa Querida amiga Linda, maravilhosa Estou com saudade de você E outros cantores Que foram Me abraçar Mas esse presente Foi tão gozado Que eu ganhei Que não teve assim Muita Muita importância Entendeu Que não deram tanto valor Mas aí O que eu fiz Falei Eu dou esse prêmio Para toda a imprensa Para todo esse povo Que me fez virar Elza Que hoje Senta uma mesa farta Duma numa cama maravilhosa Os meus filhos Todos sadios Graças a Deus Não tem nenhum bandido Entendeu Soube criar os meus filhos Na pobreza ali Na dureza Mas soube criá-los muito bem Então acho que esse prêmio É para todo mundo Não é meu Bonitinho E olha Você lançou esse álbum Do copos até o pescoço Foi maravilhoso Foi premiado É premiado Que na verdade Era uma proposta De um projeto Me parece Significativo E muito Uma das maiores discografias Da nossa música Que é você Foi lindo Tive o Zé Miguel Wisnik Que é aquela coisa linda Do meu lado Foi maravilhoso Foi maravilhoso Agora tem uma coisa nova aí Que é a carne É Estava nesse disco Estava nesse disco Que eu ouvi também Gostei Porque o Jorge Seu Jorge Também é outro brother Meu querido Adoro o Jorge Meu irmão Meu irmão Pois é Ele está meio sumido Agora um grande astro você Marcelo Iuca Também né Também Marcelo Iuca Ulisses Cabela também né Eu comecei a gravar esse disco Em Carlinhos Brau Lá na Bahia Depois vim pra São Paulo Terminei aqui E nesse disco Tem essa música maravilhosa Que é A carne A carne mais barata Do mercado é A carne negra A carne mais barata Do mercado é A minha carne negra A carne mais barata Do mercado é A carne negra A carne mais barata Do mercado é A carne negra Que vai de graça Pro presídio E para debaixo Do plástico Que vai de graça Pro subemprego E pros hospitais Psiquiátricos A carne mais barata Do mercado é A carne negra A carne mais barata Do mercado é A carne negra A carne mais barata A carne mais barata Do mercado é A carne negra A carne mais barata Do mercado é A minha carne negra Que fez e faz história Segurando esse país No braço O gado aqui não se sente revoltado Porque o revólver já está engatilhado E o vingador é E o vingador é Mas muito bem intencionado E este país Vai deixando todo mundo preto E o cabelo esticado Mas sempre deixa direito De algum antepassado da cor Brigar simplesmente Por direito Brigar 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 A carne mais barata Do mercado é A minha carne negra A carne mais barata Do mercado é A carne A carne Negra Luzinha Na verdade Isso é uma Crítica social De primeiríssima grandeza Que texto Meu Deus do céu Bom meu amor Você está retornando agora Aos palcos mais uma vez Agora homenageando Outro que a gente ama muito Que é o Gaúcho O Ficínio Rodrigues Como esse cara sofreu por amor também Também Muito E com o show O recomeço De uma volta De onde nunca saí Obrigada De onde veio a ideia Para esse novo filho aí Bom Quando eu fui para o hospital Operar a coluna Que eu já Operei a cervical E a lombar Que são Duas operações Completamente Perigosas Perigosas e diferentes Diferente Lá no hospital Eu falei Bom eu tenho que Eu tenho que homenagear O Lopestino Porque Não vou trazer ele de volta Porque foi ele que me deu O primeiro sucesso Se a casa chegasse Cadeira vazia Que eu amo Eu adoro Cadeira vazia Que é uma paixão E conversando com Glauber Que eu amo empresário Ele disse assim Que tal se fizéssemos Esse projeto Elza canta no piscina Eu falei É tudo que eu quero Lindo Aí eu peguei Um grande maestro Tem vingança também? Tem vingança Você quer um pedacinho dela? Quero O maestro Eduardo Neves Eu gostei tanto Quando me contaram Que te encontraram Bebendo e chorando Na mesa de um bar E que quando os amigos Do peito por mim Perguntaram Um soluço cortou sua voz Nem lhe deixou falar Mas eu gostei Tanto Tanto Quando me contaram Que tive mesmo Que fazer esforço Pra ninguém notar E o remorso Talvez seja a causa Do seu desespero Você deve estar Bem consciente Do que praticou Me fazer passar Tanta vergonha Como companheiro E a vergonha É a herança maior Que o Avelino deixou Mas enquanto Hover força em meu peito Eu não quero mais nada Só vingança 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 Os santos clamam Você há de rolar Como as pedras Que rolam na estrada Sem ter Num cantinho de seu Pra poder Descansar Bonitinha Obrigado meu amor Olha só pra lembrar você Que você não pode De jeito nenhum Perder amanhã Dia 2 Sábado Não tem por que não isso Não foi Nunca mais falo com você No Tom Jess Que é essa casa Maravilhosa Aqui na Avenida Angélica Quase na Paulista Aqui em cima da Angélica mesmo Que é número 2331 Todo mundo sabe Onde é que fica o Tom Jess Aqui em Genópolis Porque a Elzinha vai estar lá E vai Quebrar literalmente tudo E eu tenho certeza Que você vai amar Perdidamente o show dela Porque é espetacular Amanhã Sábado Dia 2 De agosto No Tom Jess A Avenida Angélica 2331 Amor meu Deus te abençoe A voz e a máquina A voz e a máquina Claro que ela ganha da máquina Obrigado meu amor Deus te abençoe Amo você perdidamente Eu vou me desbrigar Obrigado meu amor Obrigado Você é um patrimônio Da nossa terra Obrigado por ter vindo Estou te devendo essa linha Obrigado meu amor Beijo Beijo Bom Bom